E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, a vez não falasse uma moedinha de um cruzado Isso mesmo, antes disso quem podia deixar aquele like, agradeço sempre de coração Nosso canal já conta com mais de 1300 vídeos, deixa eu ver quantos vídeos tem, peraí Nós temos 1347 vídeos, gente, bastante conteúdo Vamos juntos tentar fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos esse ano ainda Somente com aquela musiquinha do Raul Seixas, né pessoal? Dizendo a verdade, somente a verdade Isso aí gente, dizendo a verdade, porque o foco do canal é trazer conteúdo verdadeiro pra vocês, tá gente? Aqui vocês vão encontrar preço de catálogo, mais preço de mercado, simplesmente a verdade Às vezes você vai vir aqui buscar, vai tá procurando um preço e vai encontrar a verdade aqui, gente Às vezes não vai ser a verdade que você queria, às vezes você queria encontrar uma moeda Que eu dissesse que a moeda valesse 8 mil reais Porém, é melhor saber a verdade agora, do que se virar a chacota lá nos grupos como muita gente vira, tá? Pessoal, pesquisem sei lá onde, no Mercado Livre ou em algum canal E o canal, ó, essa moeda vale 10 mil Aí a pessoa vai lá no Facebook, nos grupos de vendas lá, que a gente tem bastante E posta o seguinte, vamos abrir o grupo no Facebook Já vamos falar essa moeda que a gente prometeu Ó, tem muitos grupos no Facebook A pessoa vai lá e posta Vendo essa moeda rara, ó A gente tem muitos grupos, ó Tá? Então, vamos abrir um aqui, Té Não pode ser qualquer grupo Aí a pessoa vai lá e posta, ó Vendo essa moeda rara Acho que tá com o preço certinho, tá? Sei lá, não tá? Sumiu Né? A pessoa vai lá e posta Vendo essa moeda rara E aí a moeda vale porcaria nenhum E aí as pessoas começam a dar risada na publicação Porque a moeda não tem valor, tá, gente? Então é melhor saber a verdade aqui E vamos ao que interessa Deixa eu abrir moedas aqui Melhor sair daqui com a verdade já Do que acabar Descobrindo a verdade de uma forma mais dolorida assim Aí você fica Poxa Mas o cara lá disse que valia tanto E agora estão aqui rindo de mim Ah, mas é verdade, gente Então a gente tem o foco de dizer a verdade aqui E hoje a moedinha é de um cruzado, tá, gente? Um cruzado ano Exatamente esse ano 1986, tá? Ela é a moedinha de aço inox A gente já teve uma conversa Umas 30 conversas, né? Mais sobre aço inox Mas pra quem não acompanha o canal Tá chegando agora Beleza, bem-vindo Vamos explicar também Moedinha de aço inox Em sua grande Mais grande Mais bem grande mesmo Maioria São vendidas aquilo, tá? Eu tenho Acho que ainda tem aqui Deve ter provavelmente um quilo aqui Ah, por 15 reais Mas vamos focar Hoje Essa moeda aqui, então 1986 Se fosse 10 Cruzeiro Ou 20 cruzeiro Ou 50 cruzeiro Teria um valorzinho até, tá, gente? Dessa data aqui de 86 Porém, um cruzado 1986 Foi produzido 235 milhões e 500 mil moedas Eu vou trazer pra esse catálogo Depois a gente fala de mercado O... O Amato Ainda traz um valor de 30 centavos Pra ela, tá? O Bentes A LMBC Ela circulava no caso, tá, gente? O Bentes não traz valor pra LMBC Pro Bentes ela não tem valor MBC E Soberba Daí o Bentes traz 2 reais E Flor de Cunho 8 Porém, elas MBC Que é essa circuladinha Que provavelmente Você vai encontrar ainda Na sua casa Na casa dos seus avós Na casa do seu tio Algum dia você vai encontrar Essa moeda Ela vale São vendidas Aquilo Então não tem valor Ah... Financeiro, tá? Tem valor pra colecionador? Tem Vale uma pecinha da... Existe os álbuns E se não tiver essa moedinha O álbum vai ficar com o buraquinho vazio Só que é tão fácil de conseguir Que praticamente Não se paga nada nelas, tá? Então, geralmente Se compra 1 quilo Vem essa moeda Dentro dos quilos Ali, tranquilamente Você consegue comprar 1 quilo Em torno de 15, 20 reais Ali 1 quilo Com mais de 100 moedas Beleza? Pecinha comum Então, gente Infelizmente Pra quem quer vender Não tem praticamente Valor algum Beleza? Fui!